Comunidade Católica de 13 Dela do Vale está em festa porque começou hoje e vai até o dia 17 o festejo em honra a Santo Antônio de Pádua, padroeiro do município. E agora eu converso com o Júnior Oliveira, que faz parte da coordenação do festejo para a gente saber um pouco de como vai ser a programação. Júnior, realmente tudo pronto para mais um grande festejo? Tudo preparado, né? Graças a Deus. Hoje já iniciamos às 5 e meia da manhã com a alvorada. Às 6 horas da manhã já tivemos o ofício divino e o café partilhado aqui na nossa paróquia. E hoje também nós temos a carreata de abertura a partir das 5 horas da tarde, às 17 horas. E a gente quer aproveitar a oportunidade aqui que vocês estão nos dando para convidar todas as famílias da nossa paróquia, de pedreiras de 13 Dela do Vale e Região para a gente fazer uma linda festa de abertura, a carreata tradicional, a carreata de Santo Antônio todos os anos. Então, às 17 horas, às 5 horas da tarde, nós vamos nos concentrar aqui na paróquia e vamos sair pelas ruas de 13 Dela do Vale e Pedreiras proclamando assim para todo mundo ouvir a abertura oficial desta linda festa, festa da família, festa do povo. Uma festa que, além de ser religiosa, também já é um patrimônio cultural aqui do nosso município. Como ficou definida a parte cultural? Então, todas as noites nós teremos a celebração da Santa Missa. Logo após a Santa Missa, nós teremos a nossa tradicional parte cultural com quadrilhas, com as escolas, com o Bumbaboi, com todas as atrações aqui da nossa região e também a nossa quermesse de Santo Antônio, a lanchonete de Santo Antônio. E vai estar funcionando também, durante todos estes dias, o restaurante Santo Antônio. Aquele almoço e aquela janta que todo mundo fica esperando o festejo de Santo Antônio começar para participar aqui do restaurante Santo Antônio. O almoço e janta todos os dias. Ainda falando sobre a parte cultural, logo após o encerramento do festejo, tem também o grande Bingão. Como ficou definida essa data? Olha, o Bingão de Santo Antônio também já faz parte da tradição desse festejo. Então, o Bingão vai acontecer no dia 23. A festa encerra no dia 17 e o bingo acontece no dia 23 deste mês também, mês de julho. E aqui, durante o festejo, na Secretaria da Paróquia, no restaurante, na lanchonete, nas barracas, com os grupos, movimentos e pastorais, a gente vai estar fazendo a venda da cartela. Então, tudo isso em prol dos trabalhos, da edificação ainda mais, dos trabalhos aqui da Paróquia de Santo Antônio de Padua. Então, você que nos acompanha nesse momento, quando você vem para o festejo, compra na lanchonete, compra no restaurante, compra uma cartela, você está contribuindo para os trabalhos missionários aqui da Paróquia de Santo Antônio, em Trisidela do Vale. Júnior, já falamos da parte cultural, já falamos do Bingão, mas o que realmente importa para o festejo de Santo Antônio de Padua é a parte religiosa. Como ficou também definida essa parte? Isso mesmo, o ápice do festejo, né? Todos esses que a gente acabou de citar são complementos dessa festa. Mas, todas as noites, a partir das 7 horas da noite, nós teremos a celebração da Santa Missa, nós teremos um momento muito especial também, agora dia 8, que é mais de 150 jovens vão receber o sacramento da Crisma, Dom Armando vai estar aqui conosco. Teremos também um momento muito especial, que é o casamento comunitário aqui na nossa paróquia. Então, a gente convida para vocês participarem conosco todos os dias, em exceção do dia da Crisma, que vai ser no dia 8, a Santa Missa começa às 18 horas. Mas, todos os dias, a missa vai estar acontecendo a partir das 7 horas da noite, aqui mesmo, na Igreja Matriz.